E chegamos a sexta-feira desta lição incrível, que assunto legal, né? Eu tenho certeza que na tua Escola Sabatina vai dar para contar um monte de história, falar um monte de coisa legal a respeito desse assunto. Então veja bem, nós estamos falando aqui da língua, nós estamos falando das palavras, que elas incendeiam, de que a gente tem que controlar, e é verdade. Palavras rudes machucam, palavras boas transformam. A grande pergunta é, você vai ser portador do quê? De palavras de amor, de bondade, de bênção para as outras pessoas? Ou você vai ser portador de palavras que vão machucar e destruir e criar confusão? Você tem que tomar muito cuidado, como eu também, do que a gente fala para as outras pessoas, inclusive das outras pessoas. Na primeira pergunta aqui da lição de sexta-feira diz o seguinte, compartilhe uma ocasião em que as palavras de alguém impactaram você de forma significativa e positiva, ou negativa. No meu caso, eu me lembro que eu fazia parte, eu fazia o segundo ano de ensino médio, e um dia a aula que eu estava tendo era a última aula, e aí tinha batido já o sinal para a gente poder sair para o intervalo, e a professora estava dentro de sala de aula fazendo chamada, e eu era de boa, tranquilo, e eu me levantei e fiquei na porta, olhando o movimento que já estava acontecendo lá de fora. E aquela professora, não sei se ela estava num dia ruim, porque a gente não tinha nenhum tipo de problema. Ela virou para mim e falou assim, o que você está fazendo aí, Omar? Eu falei assim, olha, estou olhando aqui fora, já bateu o sinal, isso aqui, isso aqui. E ela começou a falar um monte de coisa, e no meio, na frente da turma, eu não entendi o que estava acontecendo, ela não devia estar bem naquele dia. Ela falou uma frase que me acompanha durante a vida inteira, ela virou para mim e falou assim, Omar, você não vai ser nada na vida. Ela falou essa frase para mim. E essa frase me machucou muito, tanto é que eu nunca mais esqueci. E essa frase, por incrível que pareça, na verdade, ao invés de me colocar para baixo, ela me motivou. Para quê? Não para provar para ela, mas na verdade, para provar para mim mesmo, de que eu seria alguém, de que eu faria alguma coisa de produtivo na vida. Aquelas palavras me machucaram naquele momento, elas não foram positivas. Eu me acompanho ao longo dessa vida inteira. Eu me lembro da hora, me lembro da pessoa, me lembro do rosto dela, e me lembro que naquele momento foi muito ruim para mim. Ela não foi uma benção na minha vida. A gente precisa falar coisas boas para as outras pessoas. Ao invés de me machucar, falar coisas positivas, bondosas, e as nossas palavras precisam transformar vidas. Deus abençoe a sua vida, para que você possa ser alguém que venha abençoar outras pessoas. Ei! Semana que vem a gente se vê. Até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto